Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vim trazer uma trollagem pra vocês. E eu tô com algumas ideias de trollagens que é com pessoas diferentes. Por exemplo, eu trouxe uma trollagem lá no canal do Brenner com a Lívia. Então eu tô gostando de fazer essas trollagens assim. E hoje a trollagem é com simplesmente o Mike. Gente, ele tá assim... Pra quem não assistiu o outro vídeo com ele no canal, que saiu essa semana, ele foi pro pet shop e a gente teve que tosar ele. Então assiste o vídeo, que o vídeo tá muito legal. E a trollagem de hoje, eita, é com o Mike. Natália, mas como que vai funcionar essa trollagem com o Mike? Na verdade, o Mike vai me ajudar a trollar o Brenner. Meio que isso, né, galera? O Brenner é apaixonado com o Mike. E aí eu já explico tudo pra vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos, galera. Eu vou ficar muito feliz. Então já manda esse vídeo aqui pros seus amigos e fala assim Gente, se inscreve no canal da Nat pra ela bater 100 mil inscritos. Combinado? Então, galera, deixa eu explicar melhor esse vídeo pra vocês. O Brenner é completamente apaixonado pelo Mike. Mas eu acho que ele não quer ter outro cachorro. Eu não sei qual seria a reação dele se eu chegasse com outro cachorro. Eu acho que seria muito positiva, porque ele ama cachorros, né? Mas enfim. Eu simplesmente vou comprar um cachorrinho e vou falar que ele vai substituir o Mike. Eu vou colocar o Mike pra adoção e esse cachorrinho vai entrar no lugar do Mike. Eu quero ver a reação do Brenner. Gente, eu acho que ele vai ficar muito tchateado. Acho que ele não vai deixar eu fazer isso nunca. O Maikinho tá ali, né, Mike? Inclusive, você vai me ajudar. Como que você vai me ajudar? Não sei ainda. Então, tô pensando uma forma do Mike me ajudar. Pensei o seguinte. Falar que eu já doei ele. Coloco ele ali dentro do nosso quarto e falo pro Brenner que eu doei o Mike. Eu acho que ele vai ficar bem triste. Inclusive, gente, eu peguei algumas fotos de um cachorrinho da mesma raça do Mike, só que filhotinho. E aí eu vou falar que eu comprei esse cachorrinho, que ele já tá chegando. Olha só, gente. Eu vou falar que eu comprei esse cachorrinho aqui. Esse aqui é os irmãozinhos dele. E que eu escolhi esse, que é uma fêmea. Vou falar pro Brenner que eu sempre quis ter um cachorrinho. Vou falar pro Brenner que eu sempre quis ter um cachorrinho fêmea, que era o meu sonho. E que eu troquei o Mike por ele. Enfim, eu quero ver a reação dele, gente. Já deixa muito like e comenta aqui embaixo se vocês gostam de trollagem, combinado? Vou esperar o Brenner chegar aqui em casa e aí eu volto com vocês. Gente, seguinte. Já deixei tudo preparado até o lugar que vocês vão ficar. Coloquei o Mike lá no quarto. Eu espero muito que ele não lata nem nada assim. Porque a hora que ele latir, vai estar acabado com o vídeo. E eu espero muito que ele fique bem quietinho, entendeu? Vou colocar vocês aqui, porque o Brenner já tá chegando. Gente, ele tá chegando. Oi, meu bem. Tudo bem? Joia. Deixa ela passar no carro. Ai, gente, ó. Tem isso aqui? Conta? É. Quantos? Uhum. Deixa eu te falar. Hã? Você tá dando foto de alguém? Gente, antes de qualquer coisa, eu queria conversar com você. Como assim eu tô dando foto de alguém? Eu queria conversar com você uma coisa, pra você não ficar brava. É que eu precisei tomar uma decisão. O que você fez? Eu fiz uma coisa, mas você vai ficar brava? Ué, mas eu não sei o que que é. É porque... É do Mike. O que você fez? O Mike, ele tava... Mike! O Mike não tá aqui. Tá. Onde ele tá? Ele... O Mike tava... Eu não tava... Eu vou entrar mais o Mike. Ele tava chato. Como assim, amor? O Mike tava chato. Não, como assim? Ele tava chato. E você lembra que eu te falei? Que eu sempre quis ter uma cachorrinha fêmea? Você lembra? Tá, o que que tem, amor? Aí, eu troquei o Mike por um cachorrinho pequeno. Não, você não fez isso, não. Mike! Amor, mas ele é fofo. Mike? É fofo. Cadê ele, amor? Amor, para de procurar. Ele só fica aqui. E a moça, depois... Eu só não doei a casinha, as coisas, porque vai ter outro cachorro. Tá, mas por que que você trocou o Mike? Porque o outro... O nosso Mike. É mais fofinho. E daí, se é mais fofinho, é o Mike. Olha aqui, que bonitinha. Amor, eu não tô com o Mike por causa de fofura, não. Eu amo o Mike. Você ama o Mike também, você pensa que tá fazendo isso? Não, ele tá me irritando. Tá achando a mulher, fala pra ela trazer, Divaldo. Não vou, ela falou que não vai devolver. Ela já tinha... Que não vai devolver? Eu assinei um contrato. Vai devolver. Eu assinei um contrato. Eu vou rasgar esse contrato, eu pago a multa. Eu não tenho como. Eu pago a multa, pode amar, mulher. A multa é muito cara. Amor, como é que você trocou o Mike assim, velho? Quis trocar, ele tava chato. Isso não existe, a gente ficaria com esse também, não tem problema. Ah, mas eu não quero dois, eu quero só um pra fêmea. Não, amor, não. E a moça aceitou trocar pelo Mike, aí eu troquei. Não, mãe, é satanagem. Eu não quero... Não, vamos atrás do Mike. Que vamos atrás, amor? Cadê? Vamos atrás do Mike, pega a chave lá. Eu não vou pegar a chave. Amor, vamos atrás do Mike, pelo amor de Deus. Eu não vou. Amor, não tem mais jeito. Que não tem mais jeito. Inclusive, a moça vai me ligar daqui a pouco, ó. Tá me ligando. Oi? Oi, tudo bem? Moça, a gente quer ele de volta. Pera aí, só um minuto. Meu bem, para. Fala que a gente quer ele de volta. A gente não quer trazer. O que a gente não quer? Eu quero ele de volta. Tudo bem, pode trazer. Tá chegando? Trazer o Mike. Trazer o outro. Pode trazer. Não, não vai acreditar. Ah, como que ela chama? Já tem nome? Amor, vem aqui. Vem aqui. Amor. Não acredito. Ah, amor. Deixa eu te falar. Amor. Ai, meu Deus do céu. O Mike tá aqui. Ela vai te buscar ele agora. O Mike tá aqui. Você falou que ele já tinha de fora. Inclusive, eu falei para você não ficar triste. Não, amor, solta. Sabe por que eu falei? Eu falei porque senão você não ia deixar ele levar ele. Ele não vai embora. Me dá ele. Amor, não. Me dá ele. Não. Amor, você vai trazer o outro. Não. Amor, você tá chegando. Amor, eu não quero saber. Eu sabia que você ia fazer isso. Por isso que eu falei que ele já tinha ido. Me dá ele. Solta o Mike. Me dá ele. Amor, você tem que ter mais amor no coração. Ele me quer. Você tá muito desamorosa. O que é isso? Amor, chegou a nossa. Pera aí. Fala mais baixo. Não. O Mike vai ficar quietinho comigo. Né, meu filho? Vem, Mike. Não é, meu amor? Gente, o Mike, a moça, eu já combinei. Eu fiz um contrato. Eu assinei. Não importa. Eu assinei. Ele não vai preso. Ele não vai preso. Você provavelmente vai ter uma multa. Pera aí, pera aí. Não, não, pera aí, pera aí. Espera, espera. Vai ter uma multa e eu pago essa multa, tá? Deixa ele viver. Eu não quero pagar a multa. Deixa ele aqui, amor. Cuidado. Se você entregar ele, eu vou ficar bem chateada. Fala tchau, papai. Fala tchau, papai. Vai ligar o seu filho. Não, amor, para. Sério. Amor, a moça tá vindo. Para, para, para. Por favor, não faz isso. Amor, você vai vir para levar ele. Para, liga para ela e fala para não vir mais. Mas ela já chegou. Não importa, ela vai ficar esperando. O Mike não vai sair daqui. Mas ele vai. O Mike não vai deixar de ser nosso filho. Não, amor. Tô falando sério. Deixa o Mike quietinho aqui. A gente pode te contar. Aqui, velho. A gente pode te contar alguma coisa? Fala com o papai. É trollagem? É trollagem? Papai é trollagem? Nossa senhora. Olha aqui. Nossa. Ô, filho. Ô, gente. Você vai deixar isso acontecer? Ele combinou comigo aqui de fazer essa trollagem. Combinou sim. Ô, gente, ele ficou desesperado. Combinou nada. Amor, mas o cachorrinho era bem fofo, você viu? Eu não quero saber. Eu não quero saber. O Mike é o melhor cachorro do mundo. É o meu cachorrinho, meu filho. Amor, vamos, Mike. Nunca vou lá, tô mais. Deixa eu te falar. O Mike combinou comigo essa trollagem. Eu não quero saber. Né, Mike? Rir do papai e falar. Agora ele tá louco pra passear. Bem feito, papai. Louco pra passear. Gente, o Brenner caiu tanto nessa trollagem. Mas tanto. Tá aqui agora, ó. Quase. Eu sabia. Qualquer coisa que vai fazer com o Mike, ele já toma um susto. Que susto. Mas você ia gostar desse outro cachorrinho? Não. Outro, além do Mike. Só o Mike. Eu ia gostar de ter mais um. Não, se for pra ter, vai ter. Mas eu amo o Mike. Nunca vou substituir o Mike por nenhum outro. Não, ele não é substituível. Inclusive, eu fiz essa trollagem. Achei que você nem ia cair nela. Mas você sempre cai nas minhas trollagens, gente. A galera já até sabe que eu tô ganhando. Lógico, brincando com o Mike. Né, filho? Fala assim, eu trolei o papai junto com a mamãe. Não, ele não quer você. Ele quer ser má. Eu sou má? Gente, olha isso. Galera, seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês amam as nossas trollagens. Oi? Bati aqui nele. E deixa aqui nos comentários ideias de trollagem pra eu fazer com o Brenner. Ou com qualquer outra pessoa que vocês queiram. Combinado? O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Um beijo. Dá tchau, Mike. Tchau. Tchau. Tchau.